De uma maneira bem resumida, atraia o cliente por mídias, esse cliente é um desconhecido, ele vai visitar você, tenta converter ele por meio de landing page, formulários, contatos, call to action, transforma ele no interessado. Ele fechou com você, faz todo o trabalho, CRM, atendimento, tudo pós-venda, ele virou cliente, encante ele produtividade para ele sair um promotor de você na sociedade, ou seja, ele vai falar bem de você e naturalmente você vai receber indicações por isso. É um tema muito complexo, muito complexo, gosto da ideia de precificar, gosto, mas meu preço nunca é na precificação, eu nunca vou fazer 15%, eu faço 200%, se eu vou lá e ver que eu vou ter um custo de por exemplo de 150 reais, eu não vou cobrar 300, não, eu vou cobrar 500, 600, 700, 800, não sei, de acordo com aquilo que eu posso entregar para o meu cliente, tá bom?